A gente aplica o Inhaw aqui Vou entrar de Staraptor Segue o Intimidate ali Fala galerinha, beleza? Pessoal, deixa eu te perguntar Como é que você passa seu tempo livre? Na internet, jogando videogame Coisas boas, não é verdade? Mas se eu te falar que os melhores desenhistas de anime do mundo Passavam seu tempo livre sempre praticando o seu anime Por isso chegaram à perfeição, não é verdade? E se você quiser ser um desenhista profissional Você acha que você consegue? Pois eu digo que agora você consegue Sabe por quê? Porque chegou o curso Desenhando Animes Lá na galera do iNerd, do Peter Jordan Onde você já tem acesso a aula grátis, pessoal E eu posso te dizer Que já no primeiro dia de aula Você já pode sair Desenhando aquele seu personagem de anime favorito E quem sabe, pessoal, engrenar nessa área E aí, meu, o céu é o limite Então se você gosta de anime que nem eu Já clica no link aqui embaixo Se inscreve no curso e bora desenhar Porque anime é, ó Show de bola, pessoal Partiu Vambora desenhar com o Peter E a galera do iNerd Oi, galerinha dos Pouques Tudo beleza com vocês? Aqui é o DJ Alan Chegando para o terceiro dia de batalhas Na balada vejecer essa semana aqui no canal Primeiramente, desejo a todos Bom dia, boa tarde, boa noite E quero lembrá-los que Eu estou em todas as redes sociais Links aqui na descrição do vídeo Link para você também Quer se tornar um padrinho do canal Agradeço de todo o coração Toda ajuda é muito bem-vinda, pessoal E o contato também da minha loja virtual O PokéShop está aqui Entre em contato Você que procura cultura Geek, Pokémon TCG Miniatura Entre em contato com a gente Que a gente tem ótimos preços Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender Tá ok? Se você não viu os dois primeiros dias de confronto com esse time Vai lá assistir o time do Cybertron dessa semana Que está bem divertido jogar com ele E simbora Mas antes da gente começar Já se inscreve aqui no canal Sua inscrição é muito importante Com o sininho ativado para receber sempre as novas notificações E claro, você continuar participando de tudo de Pokémon VGC aqui comigo Tá ok? Agora sim, simbora Prepara sua pipoca Senta na sua poltrona de olho na telinha Que hoje tem VGC BDSP aqui no canal Partiu! Beleza, beleza, beleza Hoje o nosso confronto é contra o Chrome, velho Tô louco Partiu contra o Chrome, então Grande Chrome Vamos lá, Chrome Simbora, simbora, simbora Ih, rapaz Emporio, Inferno e Vitor Terra Os três, cara O Ivar, o Togekiz e o Electro Ivar Ok Hummm Rapaz Complicadinho pro King Complicadinho pro King Complicadinho mesmo Staraptor é bom aqui Hummm Vou trazer o Glaceon com a Bomasnow por trás É, me resta levar o Ape Então é isso E simbora contra o Chrome Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Pressure Hummm O problema é esse Electro Ivar me dá uma porrada aqui, velho E Fake Out também pode vir aí Eu vou entrar Diabomas no lugar do Staraptor E vou de Blizzard mesmo Que é um... É um Stab com Never Much Eyes Eu li o Fake Out no Staraptor, mano Vamos ver Exato, foi lá mesmo Wide Charge Ele queria pegar o Staraptor Boa leitura da nossa parte Então a gente ganha um Blizzard livre aqui E é Life Orb Poderosíssimo Bom dano Pressure do Rei, Electro Ivar Boa leitura da nossa parte A gente tira um possível Fox 7 ali do Ivar Saiu Ahn Hummm Eu vou de Blizzard novamente Bom, vou de Double Blizzard, velho Ele vai tirar o Electro Ivar Entrar de Empoli, ok Hummm Empoli vai tirar o Ivar também Trazer o Ape Tony já revelou tudo que ele trouxe Um Double Blizzard aqui, velho O que mais seja Notch São os dois Ótima dupla aí Bom dano em ambos O Ipe vai tomar do Heio Empoli também São dois que ameaçam muito Trazer o Staraptor aqui E só proteger O Glaceon nesse turno A gente aplica o Intimidate Proteger o Glaceon aqui Close Combat, ok Flash Cannon Ótimo dano que ele deu na gente, velho O Ipe ainda vai ficar de pé Bom, eu vou de Close Combat nesse slot E trazer o Ipe aqui, vou perder meu Set, mas eu não vou perder meu Glaceon assim não Esse livro é do Empoli Eu acho que depois desse turno o Ipe dele deve cair pro... Ele tá intimidado, mano Ótimo dano na gente É um Ipe, né velho Não tem jeito Bate muito forte Staraptor O Ipe dele cai pro Rei A gente também vai sofrer A gente tem ainda Fake Out agora, ele também tem Entra o Revile E o Electrivile Vou entrar novamente Diabo Masno aqui O Ivo é muito rápido, velho O Ivo é muito rápido, velho E Glaceon também Pick Out Ok Power Punch Certo Certo Agora Fake Out de nossa parte Ele teria que proteger o Electrivile Ele teria que proteger o Electrivile Eu vou adinhar nesse slot Não protegeu O Electrivile Ice Shard Vai levar o Ape Aí tudo bem A gente aplica o Inhal aqui Vou entrar de Staraptor Consegue o Intimidate ali Ice Shard vem aí Eu não tenho Protection, infelizmente Mas fazer o que? E agora espanar a Blizzard acertar, né velho Vai levar o Staraptor Não tem jeito Não tinha o que fazer Agora é o Nosso querido Glaceon fazer o trabalho dele E aqui é Shadow Ball, mano E eu acho que é o suficiente É Not, mas... A gente tem um Special Attack altíssimo aí E a GG, mano Muito bom pra nós Vitória, vitória Em cima do Chrome Ótima partida em cima do Chrome Vitória pra nós Deixa eu quitar aqui Jogão, jogão E... Vamos nessa Vamos para a próxima Beleza, uma ótima partida contra o Chrome, galera Muito bom, muito bom Conseguimos aí Conectar bons golpes Fazer... Prediction bom no começo Aquele Fake Out no começo ajudou bastante Ele também predicou bem a entrada da Bom Azul, então... Foi ali no 1 a 1 O Inhal ajudou a gente, com certeza Os Intimidates também Então é isso, pessoal Se vocês gostaram Da batalha de hoje Deixa aqui o like maroto Pra rapar o vídeo E não se esqueça de se inscrever no canal Se inscreve no canal Se você gosta de Pokémon VGC Seu lugar é aqui Gameplay e tudo Já se inscreve Muito obrigado de coração Por cada inscrição pra nós E isso a gente comemora Como um gol Cada inscrição de vocês Tá bom? Um grande beijo no coração Se nem a gente vai receber as novas notificações E coloca o DJ que é sucesso Ficando por aqui Um grande abraço A gente se vê amanhã No último dia de batalhas Essa semana Valeu, pessoal Tchau, tchau Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau